E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô trazendo mais um vídeo aqui, nesse vídeo tem o seguinte ó Nesse vídeo diz, 60% de 5% é igual a Temos aqui as opções, antes de começar o vídeo não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito E também deixe o seu like, beleza? Vamos aqui para a resolução desse desafio Então galera, um desafio aqui bem simples, certo de resolver, sabendo o que é porcentagem, claro Mas é algo diferente, porque aqui a gente está pegando porcentagem de porcentagem Então a gente vai fazer o seguinte, 60% de 5% ficaria assim 60%, estou representando aqui 60 sobre 100 De, esse dia a gente multiplica, 5% 5 sobre 100 O que a gente faz aqui? 60 vezes 5 dá 300, certo? Sobre 100 vezes 100, a gente basta colocar aqui ó, 4 zeros, certo? Então eu coloco 1 e 4 zeros O que é que eu faço agora? Eu corto esses dois zeros aqui com esses dois zeros, certo? Ficou o que galera aqui ó? Ficou 3 sobre 100, ó 3 sobre 100 E 3 sobre 100 ó, é 3%, ok? Então a opção correta aqui seria o item A, 3%, beleza? Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje Vídeo bem rápido, bem simples, certo? Se gostou deixa o like É isso aí Muito obrigado Valeu Valeu